Música Olhando para o céu A crença nos conduz Vejo o firmamento Todo coberto de luz Depois que o Filho de Deus Morreu pregado na cruz No céu ficou o sinal Da morte do Senhor Jesus Olhando para o céu Vejo o cruzeiro estrelado É mais um grande sinal Que por Deus foi desenhado Os sinais que estão no céu Tem seu significado O cruzeiro representa O Senhor crucificado Olhando para o céu Quando vem rompendo o dia Vejo a estrela da alva Que veio servir de guia Foi por ela que o Rei Mago Descobriu a estremaria Naquele dia tão lindo Que o Rei dos Reis nascia Quando Jesus morreu Morreu para o nosso bem Naquele dia tão triste O céu chorou também Foi um dia de amargura Tremeu Jerusalém São sinais que hoje existem Para sempre no além Amargura Amargura